Morte de Agostinho Neto A morte de Agostinho Neto continua para muitos a ser um enigma. No seu livro Pró à Liberdade, o general cubano Rafael Del Pino, exilado nos Estados Unidos da América, desvende esse enigma tabu. Durante os anos de 1977 e 1978, as tropas cubanas tiveram que enfrentar não só as dificuldades da guerra irregular contra o inimigo, que em cada dia se necessitava mais força e melhor organização, mas que precisaram de intervir e impor a sua força para manter o governo de Agostinho Neto. Em 27 de maio de 1977, uma facção pró-soviética do MPLA intentou tomar o poder por meio de um golpe de Estado. À cabeça desta conspiração, estava o velho líder do MPLA, Neto Alves, considerado por muitos como uma das mais influentes figuras dentro do governo. Uma grande parte dos principais chefes das Forças Armadas estavam convictos que Neto Alves possuía as melhores condições políticas para dirigir o país, não só pelo seu radicalismo, mas por ter sido o principal condutor da guerra de guerrilhas nas células angolanas, Enquanto Neto se encontrava fora do país. Além disso, Nito Alves tinha sido um homem que conseguiu derrotar e expulsar Luanda a Fenelar, meses antes da proclamação da independência, e foi o ideólogo nas organizações dos Comitês de Poder Popular nos Moçecos de Luanda, que tão efetivamente ajudaram a consolidar o poder do Antelar. Neto não era o líder carismático que sempre foi Sabine, nem tinha a força de caráter mito Alves. Não obstante a sua grande inteligência, permitia-lhe compreender que uma nação não podia fundar-se de igual maneira que se organiza um acampamento e que as soluções políticas resolviam problemas que não podiam ser resolvidos com canhões e bombas. Que a única paz que o enorme exército expedicionário cubano podia trazer era a dos sepulcros e a sua permanência em Angola somente acrescentaria o interminável derramamento de sangue. Além disso, Neto compreendia que o modelo económico cubano, sustentado sobre uma fictícia economia apoiada custosamente pela Rússia, não podia resolver os problemas de Angola. Assim, desde o princípio de 1978, o MPLA começou uma aproximação aos países ocidentais, incluindo os Estados Unidos e a França. Os que conhecemos perfeitamente os métodos de agitação e propaganda do Partido Comunista, prontamente nos apercebemos de que algum acontecimento importante estava a ponto de acontecer. Era totalmente fora do comum que os trabalhadores políticos nas tropas não contestaram os comentários e opiniões hostis que se diziam acerca do governo. Entre os coronéis e generais cubanos, falava-se abertamente na traição de Neto e a sua aproximação ao Ocidente. A assinatura de diversos contratos com empresas francesas, suíças e holandesas para a aquisição de tecnologia militar, incluindo grandes quantidades de helicópteros ao Ocidente e aviões anti-guerrilha, serviu para reafirmar os constantes rumores que se propagavam entre as tropas. No meio deste clima de incerteza, nos primeiros dias de setembro, um mês em que pensava reunir-se com Sadim Mendakar, Neto viajou para a União Soviética para receber assistência médica devido a uma cirrose hepática. Dias depois, de internado no Hospital Moscovita, recebeu-se a notícia do seu falecimento. Os factos que precederam a morte de Neto, as obscuras circunstâncias da sua morte repentina, o estranho personagem que o substituiu na esfia do Antelá e a significativa viragem da sua política interna e externa, levaram-nos à conclusão de que, nesta oportunidade, não existiu a falta de coordenação entre Moscou e Havana, que um ano antes frustraram o intento para mudar as fias do Estado Angolano. Nós nunca tivemos acesso às especulações que pudessem ter surgido nos círculos políticos e jornais do Ocidente à volta da morte de Neto. No entanto, os que conhecíamos a causa da rebelião de Mito Alves, a viragem política empreendida por Neto até à sua repentina morte, a inexplicável separação do seu médico pessoal, uma vez internado no hospital noscovita, a dirigida e velada campanha política que o Partido Comunista empreendeu dentro das tropas cubanas para criar sentimentos desfavoráveis à política de Neto, a ascensão ao poder de uma figura nova que vinha passando sobre prestigiados fundadores do Antelá, educada nas universidades de Moscou e tendo como esposa uma cidadã soviética, fez-nos compreender perfeitamente a lição mostrada pelo velho diabo aos seus alunos cubanos. Sempre podiam aparecer novos e mais refinados métodos para alcançar um objetivo. O fim justificava os meios. Anos mais tarde, numa das minhas frequentes viagens a Angola, fui convidado para uma recepção oficial oferecida pelos assessores militares soviéticos pelo motivo da Revolução Socialista de Outubro. Concluída a atividade protocolar, à insistência de altos chefes militares soviéticos que se encontravam também de visita à capital angolana, permaneci na missão para continuar ao estilo russo a parte no oficial da celebração. Em poucas horas, a vodka e a calbaza se tinham imposto ao juízo e descrição. Não sei qual das diferentes versões que escutei era a verdadeira. Mas o que ficou claro para mim foi que todas as nossas lógicas e fundamentadas deduções já estavam certas. Agostinho Neto tinha sido assassinado. O que ficou claro para a conquista da independência e pela defesa da dignidade e dos objetivos sagrados da nossa luta perante todos os homens, mulheres e crianças do nosso povo e em especial os operários, os camponeses e os combatentes, juro respeitar e fazer cumprir a lei constitucional as leis que regem e regerão a vida nacional. Juro defender com todas as minhas forças a independência, a soberania e a integridade da nação, camaradas, membros do Comitê Central, camaradas, membros do Governo, excelentíssimos membros do Corpo Diplomático, caros convidados, camaradas, submetendo uma decisão do Comitê Central do nosso Partido, cumpro hoje o honroso dever de prestar sermão nesta cerimónia solena de investidura para assumir os cargos de Presidente do MPLA Partido do Trabalho, Presidente da República Popular de Angola e comandante em chefe das Forças Armadas Populares da Libertação de Angola, funções que vinham sendo desempenhadas com brilho e invulgar, com dedicação, coragem e perspicácia de estadista genial pelo nosso querido e saudoso camarada Presidente Neto, que, inoportunamente, faleceu há 10 de setembro em Moscou. não é uma substituição fácil, nem tão pouco me parece uma substituição possível. É apenas uma substituição necessária. A história da sua luta, coincidente com a da luta de libertação nacional e com a fase da Revolução Democrática Popular, deixa na memória de todo o povo angolano imagens e recordações inapagáveis que expressam ora um sentimento de grande dor e de profundo pesar, ora num vigoroso redobrar de determinação e de firmeza para levar a bom termo a obra por ele iniciada, a construção da sociedade socialista em Angola assente em princípios marxistas-leninistas. Eles orientarão a atividade dos seus órgãos e organismos de modo a acelerar o movimento de ratificação e a estruturar o partido garantindo no seu seio a coesão, a pureza ideológica, a presença maioritária da classe operária, a presença significativa da classe camponesa e a ascensão de operários à direção. Os órgãos executivos do aparelho central do partido, o duro político e o secretariado do comitê central deverão reganhar um dinamismo crescente que permita dar continuidade às modificações iniciadas no aparelho do Estado com o objetivo de garantir a proteção de cada cidadão, a segurança e a estabilidade nas nossas fronteiras, o saneamento da situação econômica e financeira, o aumento da produção e da produtividade do trabalho e a elevação do nível de vida do povo. A realização destas tarefas exigirá que seja salvaguardada a unidade nacional e garantida a defesa da revolução e da integridade territorial. Somos um país subdesenvolvido e alguns dos nossos problemas não poderão ser resolvidos sem o concurso da cooperação internacional. Por isso, declaramos que continuam válidos todos os acordos, protocolos e outros instrumentos jurídicos assinados pelo governo da República Popular de Angola que não tenham sido denunciados oportunamente. E a estabelecer relações diplomáticas com todos os países baseados nos princípios de respeito pela soberania e independência nacional. Não agressão, não ingerência nos assuntos internos, a coexistência pacífica, tendo em vista a manutenção e o estabelecimento da cooperação mutuamente vantajosa e em plena igualdade de direitos. seguindo a vocação internacionalista do MPLA a partir do trabalho, o nosso Estado não abdicará das suas responsabilidades perante os povos que conduzem lutas justas de libertação nacional. Prestará apoio moral e material aos povos que lutam contra o colonialismo, o racismo e o sionismo e o apartheid, ajudando a procurar soluções que tragam a paz e a estabilidade na África Austral e salvaguardem as aspirações legítimas dos povos da Namíbia, do Zimbágue e da África do Sul. Glória e mortal ao guia da Revolução Angolana, fundador da nação e do MPLA Partido do Trabalho. A luta continua e a vitória é certa. Aplausos 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 Aplausos